E olha só gente, fecha a cara viu, fecha a cara porque o assunto é sério Olha só, um assassino da cachaça, um homem de 32 anos Presta atenção, ele se entregou ontem, após quase dois meses Que golpeou aí um cliente, também de 32 anos Com golpes de tesoura, por causa de uma dívida de duas doses de cachaça Sabe quanto valia essas doses? Oito reais O crime foi na zona rural de Porteirinha Na época, testemunhas disseram que a vítima não reagiu e morreu no local do crime Meu Deus, olha a vítima aí, tá vendo? Balança A Dayilton Gonçalves de Souza, de 32 anos, se entregou quase dois meses depois De matar com golpes de tesoura a Delson Henrique de Souza, também de 32 anos O suspeito confessou o crime A vítima era cliente do autor e, segundo a polícia, foi morta por causa da dívida de duas doses de cachaça O homicídio aconteceu em Laginha, zona rural de Porteirinha, no norte de Minas Segundo a polícia, no dia do crime, a Dayilton chegou no bar e pediu uma dose de cachaça Testemunhas contaram que ele estava bastante tranquilo Em seguida, o homem consumiu mais um copo da bebida Foi neste momento que a Dayilton, o proprietário, chegou bastante irritado e exigiu receber o pagamento O valor, oito reais O cliente não esboçou nenhuma reação O autor se enfureceu, se armou com uma tesoura e desferiu um golpe no peito da vítima O homem, é claro, tentou fugir, mas foi atingido novamente, assim que virou de costas Após o segundo golpe, a Dayilton andou por cerca de 100 metros Caiu e não resistiu aos ferimentos Na época, testemunhas acionaram o SAMU e os socorristas constataram o óbito A polícia civil foi chamada e realizou os trabalhos de perícia No bolso da calça de Adelton, foi encontrada uma porção de maconha Após cometer o crime, a Dayilton fugiu de moto e estava foragido desde então De acordo com a polícia civil, o autor foi levado ao sistema prisional e está à disposição da justiça Pois é, né? Depois de ter tirado a vida do jovem aí, que não reagiu quando foi questionado sobre o valor da dívida Que eram duas doses de cachaça, pelo amor de Deus Que banalidade a vida do ser humano nessa situação aí Agora está aí, né? A disposição da justiça e com certeza vai ter que pagar pelo crime que cometeu aí, tá?